O que é que debateu com o Presidente da Madeira? Naturalmente, apresentar em nome do Partido Celeste de Madeira e da sua nova liderança cumprimentos ao atual Presidente do Governo Regional da Madeira na sua casa. Foi, com certeza, uma conversa muito cordial. A partir daí também, e um dos temas que nós focamos e debatemos, tem a ver com o Instituto do Partido Administrativo da Região Autónoma da Madeira, em que, de facto, está todo o interesse em que haja um consenso alargado em todas as forças políticas da região, porque esse documento será muito importante para cada vez mais afirmar a nossa autonomia, sem, diremos, esterismos, bastante sustentada, portanto, e a partir daí, portanto, como esse tema foi discutido entre a nossa delegação e o Sr. Presidente do Governo Regional, pensamos que aí estamos também em consenso. Aliás, em certo próprio, a nível do Parlamento Regional, está esse documento a ser discutido e concertado, e pensamos que é um momento muito importante para a afirmação da nossa autonomia. Autonomia é essa que tem que ser, e eu penso que também afirmada a nível do Poder Local, e tenho que o dizer de uma forma muito correta, ou não estivesse aqui, portanto, no espaço da residência oficial do Sr. Presidente do Governo Regional, mas, portanto, também é importante que o Governo Regional se concentre nos verdadeiros problemas dos madeirenses, e que o contencioso, que por vezes parece querer levantar a região do inimigo externo na República, não faz qualquer sentido, portanto, aquilo que eu, como líder do Partido Socialista da Madeira, o meu secretariado, todos aqueles que me acompanham neste projeto, é, de facto, que o Governo Regional, que ainda está a gerir os discípulos da região, se concentre na resolução dos seus problemas e das suas competências, nomeadamente na área da saúde, na área da educação, na área do ambiente, e que, de facto, os outros dossiês, que dependem de uma interação com o Governo da República, que estão a ser, e bem tratados pelo Governo do Partido Socialista, da responsabilidade do Primeiro-Ministro António Costa, dossiês esses que estão a ter um desenvolvimento que pensamos nós, nomeadamente em termos da mobilidade, em termos da construção do novo hospital, em termos dos juros da dívida, portanto, tudo isso são dossiês que, com certeza, estão a ser discutidos, e não vale a pena estarmos sistematicamente a querer desviar as atenções das responsabilidades que o Governo Regional tem para Cunhos, Madeiras e Porto Santenses, olhando para a República, quando esses dossiês todos nós sabemos que estão a ser resolvidos, e vão ser bem resolvidos, ao contrário, pelo Governo do Partido Socialista, da responsabilidade do, portanto, com os Primeiro-Ministro António Costa, e em termos de outros que geriram, portanto, o país a nível nacional, nomeadamente Passos Coelho e Paulo Portas, que não foram capazes de, tendo a Madeira a mesma cor política, de atender à resolução, de uma forma mais célula, dos problemas que nos afligem. O que é a questão da República?